Salve, salve, galera! Aqui é o Guilherme. E eu sou a Paula. E esse é o Quarto Quarto. Hoje a gente vai falar de Dreamland, que é um filme dirigido pelo Miles Joris Payne-Rapit. Eugene Evans sonha em escapar da sua pequena cidade no Texas quando descobre uma fugitiva ladra de banco ferida. Dividido entre reivindicar a recompensa por sua captura e sua crescente atração pela criminosa, Eugene deve tomar uma decisão que afetará para sempre a vida de todos que ele amou. Dreamland tem um roteiro com muito potencial. A premissa entre se dividir pelo amor e se dividir pelo que você tem que fazer é muito boa. Então desde o início a gente já sente cativado a acompanhar essa história. Só que eu acho que o filme vai perdendo sua qualidade porque o roteiro vai se mostrando cada vez mais previsível. Aqui a gente tem um protagonista, o Eugene, que é super jovem, ele é gênero, ele adora essas histórias de detetive, policial, ele é um jovem sonhador. E do outro lado a gente tem uma mulher muito misteriosa que acabou de roubar um banco e está fugindo da polícia. Isso tudo se passa durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, que é aquele contexto de seca e crise econômica, o que torna a escolha do Eugene cada vez mais difícil. Só que a gente pega tudo isso que a gente acabou de falar, que a gente consegue achar isso no início do filme, e já consegue traçar um destino para os dois. E por isso que o roteiro acaba ficando previsível, ele segue esse destino certinho. Mas o roteiro te prende justamente porque a Alison Wells, que é interpretada pela Margot Robbie, ela tem um segredo ou uma mentira, a gente não sabe, né? Então durante todo o filme a gente, assim como o protagonista, se pergunta se a gente confiaria nela, se ela é uma mulher que está dizendo a verdade. E esse acontecimento que ela esconde é um acontecimento muito pesado, né? Caso ela esteja mentindo, ela é mesmo uma pessoa horrível. É, eu não confiaria não, porque é isso. Mesmo sendo a Margot Robbie, eu não confiaria. Eu confiaria. Eu acho que o roteiro poderia aprofundar mais no dilema do protagonista entre entregar a personagem da Margot Robbie e ele ficar meio apaixonado, né? Eu acho que seria legal o roteiro investir mais nisso. Eu discordo aí. Eu acho que o roteiro investe nisso porque... Essencialmente, essa é uma história de amor versus interesse. E até quando a gente vê que há certo amor crescendo ali, a gente se pergunta se esse amor também não é um amor interessado, né? Se eles realmente se apaixonam ou se um só precisa do outro para completar suas metas. Então eu acho que o roteiro consegue focar bem nessa contraposição entre o que você precisa fazer e o que você quer fazer, mas para uma ótica diferente. E falando nesse jogo de interesses dentro de um relacionamento amoroso, é legal que esses dois personagens têm motivações bem diferentes para tomar certas atitudes. Mas essas motivações se complementam e acabam jogando eles no mesmo caminho. Então a gente acaba comprando bem facilmente a ideia de que eles podem mesmo se ajudar. Talvez seja uma boa eles ficarem juntos. A trilha sonora do filme também é muito boa. Ela aparece nos momentos certinhos para dar mais drama. O Eugene é interpretado pelo Finn Cole. Talvez ele não seja o protagonista que todo mundo goste. Isso porque ele é jovem, então ele tem algumas decisões que ele toma ao longo do filme que são bem impulsivas, ingênuas e ele também não é tão carismático assim. Mas eu entendi o personagem. Ele tem só 17 anos, ele é um sonhador, ele quer sair daquela vida. Então eu gostei, eu acho que o roteiro fez bem com esse personagem. E falando sobre a interpretação do Finn Cole, eu não gostei muito. Eu acho ele bem engessado. Com exceção do final, a cena final, ele dá um show. A Maglo Robin, ela tá bem. Mas o problema aqui é de roteiro. Porque ela é uma personagem que precisava de mais profundidades, mais camadas. A gente tem alguns relanços da história dela e de como ela é. Mas se o roteiro tivesse investido mais nela, eu acho que a história ficaria melhor. É, o filme dá umas pinceladas na história dela. E são várias coisas e fica tudo muito superficial, né? Porque a gente não tem um aprofundamento de verdade em nenhum dos personagens, a gente acaba não se apegando tanto assim a eles. Então algumas resoluções, e principalmente a resolução final, que deveriam ser muito emocionantes, perdem o impacto. E por a gente não se apegar a nenhum personagem, principalmente aos dois protagonistas, a gente fica meio indiferente a eles, a gente não consegue torcer por eles loucamente, como no caso de Kelma e Louise, né? Que elas fazem algumas coisas erradas e tal, mas a gente torce loucamente pra elas. A Dorothy Camp interpreta a Phoebe e ela tá muito bem, ela tá bem natural nesse papel. E ela faz uma criança muito fofa, muito família, muito amorosa. Mas eu achei que o roteiro é bem mentiroso em relação a ela. Eu sei que crianças são super inteligentes, mas ela parece uma adulta aqui, parece que ela já viveu tudo na vida, ela entende tudo, principalmente no final que ela tem uma fala com o irmão dela que não cabe, eu não vejo nenhuma criança falando aquilo, então eu acho meio mentirosa. Eu não acho que ela seja uma criança, assim, hiper, mega inteligente. Eu só acho que ela tem uma aliação com o irmão que é muito grande, isso faz com que ela tenha clareza em certos momentos em relação a ele. Só que o problema é que ele tá numa situação super complexa, que ela entende perfeitamente. Não, ela não entende. A gente tem essas cenas em que ela faz birra de bem infantil, então eu acho que o roteiro conseguiu dar essa dimensão de criança pra ela, mas uma criança que tem percepções mais adultas. Veja a cena final e tire suas conclusões se uma criança realmente falaria aquilo. O Travis Fimmel faz o George, pra mim o melhor personagem do filme, talvez seja porque ele não precisa de um arco tão complexo, ele faz um padrasto bem ambíguo, ele é bem explosivo, violento. A Carrie Condon interpreta a Olivia, e ela que também não é ajudada pelo roteiro. Ela é uma personagem que tem tudo pra ser muito forte, eu acho que o filme deveria ter investido na história dela, que é uma história de muita violência, com uma carga emocional muito pesada, mas ela acaba ficando apagada durante o filme, ela não tem grandes falas, não toma grandes atitudes, que por um lado, eu até entendo, afinal, ela é uma mulher que sofreu opressões masculinas dentro do casamento, continua sofrendo, isso faz com que ela fique mais retraída, né? Há alguns planos sequência que são muito bons, principalmente na cena do banco, ele dá mais dinâmica ao filme, mas no geral, o ritmo do filme pode pesar um pouco, eu acho que tem uma barriga boa ali no segundo ato, a gente fica meio cansado. Mas o filme se encaminha pra uma conclusão muito boa, muito realista, não vejo outra conclusão melhor do que essa, e ao mesmo tempo, o final é bem simples, ele é bem honesto. Eu também gostei muito, achei realista, só que era pra ser mais chocante, emocionante, como a gente falou lá atrás, só que não foi justamente porque a gente não se apega aos personagens e também acho que falta força no filme ainda. Dreamland tem uma história que te prende, mas personagens que são difíceis da gente se apegar. Minha nota pro filme é 6,5, eu gostei da história, é interessante, mas como a gente falou aqui, não tem força e não cativa a gente, eu acho que é esquecível. Minha nota é 7, eu também achei que é um filme esquecível, mas eu acho que vale a pena conferir, é uma história original. Esse filme vai entrar amanhã no catálogo da Amazon Prime, então não deixa de conferir, volta aqui e comenta o que vocês acharam. A gente se vê na próxima crítica, gente. Tchau, tchau.